Dia de expectativa em relação a reforma e construção da UPA-SOL. Hoje era o último dia para a apresentação de propostas. A abertura dos envelopes estava marcada para uma da tarde. Esse já é o quarto edital lançado pela Prefeitura de Londrina. Kátia, pego, tem uns detalhes. Ô Kátia, desta vez apareceu algum interessado, alguma empresa interessada nessa obra ou ainda não? Oi, Cid, apareceu sim, finalmente, né? Boa noite pra você, boa noite a todos. Agora acho que vai, Cid. Então tem empresas sim, porque foram oito empresas que se apresentaram, né? E aí a primeira colocada agora precisa, então, apresentar os documentos aí pra ser selecionada. Lembrando, como você falou, que esse é o quarto edital aí pra recuperação estrutural da unidade de pronto atendimento ali do Jardim do Sol. Então vamos relembrar, né? O primeiro edital, ele foi aberto no dia 23 de agosto do ano passado e não teve nenhuma empresa interessada. O segundo edital, ele precisou aí de alguns ajustes, algumas mudanças. Já a terceira licitação, ela deu fracassada porque as empresas interessadas, a empresa, né, vencedora, ela não conseguiu comprovar que ia dar conta de fazer, realizar a obra. Por isso foi necessário, então, realizar este quarto edital. O valor máximo publicado do edital agora é de 1 milhão e 646 mil reais e o prazo pra realização da obra é de 240 dias, a partir do momento que a empresa assume o compromisso ali e assina o documento. Agora, enquanto tava rolando essa quarta licitação, né, a Secretaria Municipal de Saúde estava em busca de um novo prédio pra, né, levar, então, toda aquela operação que acontece, todo o atendimento ali da UPA Jardim do Sol pra que os atendimentos continuassem mesmo aí de forma provisória em outro local. A gente segue acompanhando, esperamos que dessa vez, né, a empresa consiga fazer, realizar essa obra, comprove aí que consegue realizar essa obra e a gente daí, assim que começar, tem 240 dias, então, pra gente aguardar que essa obra seja executada, a UPA Jardim do Sol, que já mostramos várias vezes aqui os problemas estruturais que ela tem e essa reforma precisa ser executada. Os detalhes todos estão aqui, ó, no nosso portal tarobanews.com.br Londrina, Cid. Obrigado.